Olá linda família, olá povo de Deus querido, estou chegando para rezar com você hoje quarta-feira, já estamos aí na metade da semana e o tempo voa né, o tempo passa rápido demais, mas nós temos uma certeza que nós caminhamos e temos uma meta, nossa meta é o céu, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Sou eu da licença que eu já estou chegando aí nessa casa, estou chegando aí onde você está, a sua irmã de todos os dias, e Ione Cruz, chego para rezar com você e meditar o Evangelho do dia. Olá pessoal aí que me acompanha através do Evangelizar, nossa missão no Facebook, WhatsApp, Telegram, você que me acompanha por outras páginas e grupos no Face, alô carinhoso, especial para os ouvintes das rádios, Rádio Difusora, ao meio-dia, Rádio 1550, aí da Diocese de Guaxupé, abraço para os ouvintes aí da Rádio Difusora, alô especial, você que faz parte aí da cidade de Americana, ouvinte da Rádio Vida Nova, Vida Nova FM 104.9, abraço para todo mundo aí, e alô carinhoso, para os ouvintes da Rádio Supernova FM, também de Carmo do Rio Claro, é 87.9, que rezam comigo às 17h50. Vamos juntos família, mais uma vez, unidos em nome de Deus, pedir o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, vinde sobre todos nós, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Evangelho do dia de hoje, desta quarta-feira, São João, capítulo 16, do versículo 12 ao versículo 15. Assim diz o Evangelho para nós. Ainda tenho muitas coisas para dizer, mas agora vocês não seriam capazes de suportar. Quando vier o Espírito da Verdade, Ele encaminhará vocês para toda a verdade, porque o Espírito não falará em seu próprio nome, mas dirá o que escutou e anunciará para vocês as coisas que vão acontecer. O Espírito da Verdade manifestará a minha glória, porque Ele vai receber daquilo que é meu e o interpretará para vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu, por isso é que eu disse, o Espírito Santo vai receber daquilo que é meu e o interpretará para vocês. Palavra da Salvação, glória a vós, Senhor. Bendito seja Deus, nesta quarta-feira, onde nós meditamos a Palavra de Deus e a Palavra de Deus que vai nos iluminando na caminhada diária. Na verdade, a Palavra de Deus, os ensinamentos do Senhor. E o Senhor vai preparando os discípulos, né? Conversando com eles, porque depois que Jesus ressuscita, Jesus sobe ao céu e Jesus vai preparando o coração deles e diz Eu vou enviar o Espírito. Quando vier o Espírito da Verdade, Ele encaminhará vocês para toda a verdade, porque o Espírito não falará em seu próprio nome, mas dirá o que escutou. E Ele começa o Evangelho dizendo, tenho muitas coisas para dizer, mas vocês não seriam capazes de suportar. O Espírito Santo sonda o nosso coração e Ele mostra para nós aquilo que devemos fazer. Ele nos mostra o caminho certo, porque Ele é o Espírito da Verdade. Jesus disse, eu vou, mas eu vou enviar o Paráclito, o Advogado. E é este Espírito Santo que habita o meu e o teu coração. E nós não podemos deixar o Espírito Santo quietinho dentro de nós, não. Nós temos um amigo, doce hóspede da alma. E todos os dias nós temos que pedir, vem Espírito Santo. Vem me fortalecer. Nós precisamos conversar com o Espírito Santo, sermos amigos do Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E Jesus diz, tudo o que pertence ao Pai é meu. O Espírito da Verdade manifestará minha glória, porque Ele vai receber daquilo que é meu. E o interpretará para vocês. Três pessoas e um só Deus. É o mistério da Santíssima Trindade. Mas nós temos um Deus que Ele não desiste de nós nunca. O Pai não desistiu enviando o Filho amado. O Filho amado obedeceu e não desistiu de nós até o último instante. Derramou até a última gota de sangue por nós. Ele não desistiu de nós. E aí envia o Espírito Santo para habitar o nosso coração. Meu irmão, minha irmã, louvado seja o nosso Deus. Nós temos um Deus de amor, um Deus de vitória. Por isso eu quero te convidar hoje, nesta quarta-feira, a conversar com o Espírito Santo. É o Espírito da Verdade. Vai pedindo a Deus, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo me mostrar o que eu tenho que realizar da maneira certa, do jeito certo. Espírito Santo ilumina os meus pensamentos, as minhas atitudes. Espírito Santo de Deus, vem me socorrer nas minhas necessidades. Tu conheces o meu coração, Espírito Santo. Habita o meu coração. E eu quero pedir, nesta hora, que este Espírito Santo, esta unção do Espírito Santo, que está no meio de nós. E eu tenho certeza que aonde tem um irmão e uma irmã rezando, o Espírito Santo de Deus está agindo. Eu peço que Ele vá se derramando, tirando cada irmão e irmã do abatimento, do cansaço, da tristeza. Você que está desanimado de tudo, até mesmo de ir à igreja, a rezar, você não quer mais nada. O Espírito Santo de Deus está se derramando sobre você e Ele arde o teu coração, meu irmão. O Espírito Santo, Ele arde dentro de nós. O amor de Deus, Ele está em nós. E eu peço que o Espírito Santo também vá enchendo de força os meus irmãos e irmãs que estão passando por dificuldades. Nós precisamos pedir o Espírito de fortaleza. Espírito Santo de fortaleza, vem me fortalecer. Espírito Santo de sabedoria, dá-me entendimento para entender aquilo que Deus está realizando na minha vida. Vem, Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo também vá fortalecendo os doentes, porque não é fácil passar pelo calvário da enfermidade. Que o Espírito Santo de Deus vá fortalecendo aqueles irmãos e irmãs que estão lutando aí para salvar um casamento. Espírito Santo, você que está rezando diariamente para um esposo, para um filho, para uma filha, para uma esposa, por alguém. Espírito Santo de Deus, vai preenchendo, vai enchendo os corações. Aqueles que trabalham em comunidades e que foram decepcionados dentro das comunidades de grupos de oração, pastorais, movimentos. Espírito Santo de Deus, arranca todo o mal, Espírito Santo. E eu peço a Virgem Maria hoje, a Mãe, a cheia do Espírito Santo, a cheia de graça, que ela vai intercedendo por cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E saiba, meu irmão e minha irmã, você é templo do Espírito Santo. E Jesus, ele diz assim, tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso que eu disse, o Espírito Santo vai receber daquilo que é meu e interpretará para vocês. Então, é o Pai e Jesus falando conosco, através do Espírito Santo que habita o nosso coração. Louvado seja Deus para sempre. E fica aí com a bênção da Santíssima Trindade, que você tenha uma abençoada quarta-feira, uma manhã, uma tarde, uma noite cheia de graças. Um beijo no seu coração, da sua irmã Ione Cruz. E amanhã, se Deus quiser, a gente se encontra para rezar novamente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.